Olá, o vídeo que você vai ver agora, se você quiser, não é uma aula sobre o valor agregado. Isso aí a internet já está cheia e cheia de gurus. O que você vai ver é apenas o esclarecimento da dúvida de um aluno do nosso curso de capacitação. E também vai ver como é que o Spider Project administra essa técnica. Técnica de 1960, que ainda é difundida hoje em 2023. E você vai ver que, diferente de outras ferramentas estimadas, amigas ou populares, ele consegue apresentar todos os resultados e informações dentro da própria ferramenta, sem usos e artifícios do Excel. Fique à vontade para prosseguir ou já dizer que entende o assunto. Nós vamos falar da análise do valor agregado. Então, Júlio, uma mensagem inicial para você. Precisa tomar cuidado com aqueles no mercado que apresentam mágicas, soluções maravilhosas, sem saber a origem, porquê, ou apenas repetindo o que a ferramenta ensinou ou o que a ferramenta pode dar. E os profissionais, que sabem o que estão fazendo, escolhem técnicas, metodologias e ferramentas em função das necessidades e não das conveniências. Por isso, a apresentação prevê o seguinte. Você fez uma pergunta sobre o valor agregado, em particular de um dos parâmetros dele. Vamos dar uma olhada no seu exercício. Para você chegar até aqui, você passou pela construção de um planejamento, chegando à condição de ter um cronograma. Você construiu uma estrutura de trabalho que não previa apenas o trabalho direto. Você modelou o trabalho indireto e você incluiu logística de fornecimento de insumos. Daí você chegou até o ponto de poder controlar esse projeto e apresentar os valores que foram alcançados através da técnica do valor agregado. Mas você percebeu uma coisa, ou você questionou uma coisa. Temos os parâmetros de acompanhamento do valor agregado. Temos os indicadores. E você percebeu que na hora em que você calcula ou pede a avaliação dos elementos do valor agregado, apareceu aqui um performance factor, que nasce com um, mas também pode ser by default. E você questionou o que é isso. Eu vou tentar explicar para você o que é isso. Lembrando que o nosso trabalho teve como referência custo total. Custo total é um dos centros de custos do nosso projeto. Não aquele que é em dólar, não aquele que é analisado em fluxo de caixa, mas é o gasto total. Então vamos... Gasto não é entrada de dinheiro. Então nós vamos dar uma olhada nesse performance factor, mas antes eu preciso dar um recado para você. Nós vamos falar especificamente sobre valor agregado. E como pode ser visto, o valor agregado é apresentado na forma gráfica ou tabular. Na forma gráfica é possível ver, na própria ferramenta, as três referências que levam ao complexo cálculo dos indicadores do painel superior. Os indicadores do painel superior é um cálculo extremamente complexo que envolve as quatro operações. Dividir, multiplicar... E é possível ver os indicadores ao longo do tempo, não só os parâmetros de referência de produção do projeto. Estamos aqui, fizemos isso, e nos interessa analisar isso. Pelo menos a técnica do valor agregado tinha esse objetivo. Então agora vamos para a sua dúvida, Júlio. Você encontrou isso, especificamente entendeu que a gente tem uma referência da apropriação de valor através do centro de custo. Isso é uma ferramenta profissional. Então trabalhamos com componentes e centros de custo em qualquer moeda de forma simultânea e não excludente. Mas você focou especificamente no fator de desempenho. De acordo com uma fonte segura, Performance Factor é dado manualmente. Por que é dado manualmente? Porque foi assim que isso foi criado. E ele é calculado, ele serve para permitir o cálculo desse acrônimo. Porque o valor agregado nasceu, foi bem codificado e foi bem definido graças à técnica e ao propósito. E nesse caso hoje é uma sopa de letrinhas maravilhosa para você discutir com os seus parceiros. O fator de desempenho, ele é aplicado de modo que você saiba quanto você vai gastar de fato com esse projeto. Porque o desempenho até hoje mostra um comportamento. Um desempenho. E quando comparado com o desempenho previsto, não só o tempo final de entrega, como também o custo final do empreendimento, provavelmente vai variar. Você pode até compensar o prazo final com medidas austeras. Mas o que você já gastou não volta mais. Então, quando você aplica por default dentro da ferramenta, ele entende que você vai fazer o cálculo projetado do que falta das verbas, dos valores pagos por default. E o default era o inverso do indicador de desempenho de custo. Então, está aí a sua resposta. Em alguns casos, provavelmente os mais pessimistas, você tinha o inverso do desempenho de custo e do desempenho de tempo acumulados entre si. Se você acha que o que aconteceu de mau desempenho até agora foi uma coisa pontual, você deixa o fator de performance 1. Ou seja, nada mais vai acontecer daqui para frente, como já aconteceu até aqui, para prejudicar o seu projeto. Caso você acredite que o que aconteceu até aqui vai se repetir, então você aplica by default. Pelo menos, você vai ter uma correção pelo mau desempenho do custo, que é aquilo que mais se viu no passado, é aquilo que mais se investiu no passado para controle de projetos. Observa que ali está 1 numa caixa de texto. E ali diz, entra manualmente. Você pode definir qual é o seu fator de desempenho. Não é 1 sobre CPI, não é 1 sobre CPI vezes SPI, mas é 1 que você sabe qual é e que é um ativo da sua corporação e da sua competência. Aqui fala sobre LIPIC 2003. Essa fonte foi retirada de um trabalho de um aluno que apresentou um TCC. Claro que isso está disponível na internet. E eu estou chamando essa atenção porque a fonte é de 2003. E eu quero mostrar que explica não só o fator de performance, como também uma coisa nova. Nova em 2003. Vamos dar uma olhada quem é o LIPIC. Claro que pesquisando na internet, esse é o Walt LIPIC. Não sei se é LIPIC, ou LIK, mas é LIPIC. Ele se aposentou. Nós estamos em 2023. E ele apresenta alguma coisa, já aposentado, né? Ele apresenta alguma coisa como prazo agregado. Então, você vai ver dentro dessa explicação que uma técnica de 1960 recebe uma revisão de valor de um autor que está dentro da origem dessa técnica em 2000 e alguma coisa. Então, ele tem o prêmio Janet Awards do PMI em 2007 porque, de fato, ele apresentou uma coisa mais inteligente do que o original. Mais inteligente sobre um ponto de vista de quem faz e não do ponto de vista de quem controla. Vamos abordar isso aqui, Júlio, pra você entender melhor. Vamos às origens, Júlio. O que é o valor agregado? Bom, é claro que eu não vou ficar lendo os livros pra fazer texto. Eu usei a inteligência artificial famosa hoje no mundo inteiro como aquela que vai salvar destruir empregos e salvar gerentes de projeto. Eu pedi pra que fosse feita uma pesquisa e eu validei a pesquisa. Não aceitei o que veio. E posso dizer o seguinte, olha, o EVM ele teve origem no Departamento de Defesa em 1967 com outro nome e como um conjunto de critérios pra empreiteiro trabalhar. Então, observa o cliente define regras de trabalho. Claro que não foi uma invenção, tudo é uma evolução. E antes disso, já existia o conceito desse tipo de padronização método na indústria. A indústria, o processo sempre veio antes dos estudos de projetos, de eventos temporários. Então, o Close Shadow Plan and Control Specifications dava aos empreiteiros 35 passos de como fazer um planejamento e como efetuar o controle. e no final entregue-me apenas duas informações. Repetindo, nos 35 passos as regras e os critérios diziam como fazer o planejamento, como efetuar o controle e no final me entregue apenas duas informações. Qualquer semelhança com isso aqui é mera coincidência. Porque você vai ver mais à frente que no que fala de valor agregado é a garantia de um procedimento sério, profissional, de planejamento, metodologia de controle para você chegar a dois valores. Sobre o ponto de vista do executor, tudo isso aqui faz sentido. Sobre o ponto de vista do executor, isso aqui não é como dizem que é. Os dois valores não são interessantes ou significativos para o executante. E pesquisando vem um recado para você. as técnicas do valor agregado, tudo isso foi feito pela minha fantástica inteligência artificial que eu chamo de estagiário. E observa que os autores de todas essas informações que foram rastreados e foram conferidos apontam, interessante, apontam para o PMBOK, apontam para o Kershner, apontam para o Fleming, para o CUPRA, apontam para PMI, ASE, NASA e também para o Departamento de Defesa americano. observa que quando você fala daquilo que outro falou e o outro que falou copiou de outro que falou décadas atrás, você acaba perdendo a origem do assunto. Então, vamos nos reportar a origem do assunto porque todo o resto que vem a seguir a menos do LIPIC é cópia da cópia da cópia da cópia ou é uma compilação pouquíssimo valor agregado a menos de explicações que já foram muito bem feitas no documento original é repetição. A única coisa que eu poderia recomendar para você em português é o livro do Ricardo Viana Vargas na sétima edição. Ele faz uma excelente compilação resgate de tudo que é conteúdo a respeito desse critério de controle de empreiteiros de uma maneira didática muito adequada. Então, repetindo, observa o motivo desse valor agregado existir para você ver se se aplica na sua função hoje de executante ou na sua função hoje de gestor de portfólio e contratos. O motivo principal foi gerenciar um programa complexo na área de defesa onde técnicas anteriores não eram suficientes. então um conjunto de pessoas estudou isso porque com as técnicas e ferramentas de 1960 não havia internet não havia computador não havia disclaser não havia telefone celular o Nirvana era sigam 35 passos e ao final me entreguem dois parâmetros estou tomando conta aqui de mais de 800 projetos desenvolvimentos claro que na arma na área armamentista bem justificada na época onde PERT e tudo isso que hoje ainda se ensina como padrão CPM hoje 2023 era o que tinha e era muito bom e foi muito bem desenvolvido final da frase com foco com foco na integração de desempenho de custo e cronograma o nosso cliente o nosso ditador de 35 passos estava interessado no desempenho do custo e do tempo e na sua integração dado esse recado em 1960 em 1960 nós descobrimos a machadinha de pedra que foi muito importante para a construção das casas é uma ferramenta substitui não ajuda alavanca o esforço humano para melhorar a produção ok em 2000 muita gente no mundo e também no Brasil mas no mundo apresentou a machadinha para os executivos e todos felizes começaram a aplicar a machadinha em 2010 o Brasil teve um boom de treinamento consultorias e palestras considerando os clientes como se estivéssemos em 1962 ou eu não sei para que serve a machadinha ou eu não sei que tem coisa melhor que essa machadinha mas o fato é que a coisa deu tão certo que saiu da indústria entrou nas rodas das conversas das equipes de gerenciamento de projetos e no século 21 o EVM passou a ser visto como uma necessidade para garantir a gestão eficaz de grandes projetos legal não está dizendo de quem é a gestão em 2011 o DOD o Departamento de Defesa americano introduziu o Business System Clause então nós já estamos ainda no Departamento de Defesa americano que não faz contrata e ele desenvolveu mais regras Clause para viabilizar isso para o mundo como uma evolução então 1960 2007 ou 2003 alguma coisa assim do LIPIC e agora em 2011 Business System Clause bom voltando orientado ao desempenho e integração nos processos ficou tudo muito bonito mas ainda assim não está claro para que que hoje se usa o valor agregado análise do valor agregado e aplicação das técnicas interessante isso casos de insucesso foram pesquisados não vamos entrar aqui podemos conversar sobre isso depois mas empreiteiro controlado era o objetivo da técnica quando foi criada empreiteiro sabe que tem meios para tentar fugir dos controles casos de insucesso é porque se aplica a técnica de maneira fora da sua origem de maneira conceitual de uma maneira mágica e é claro que para todo feitiço tem um contra feitiço em resumo os casos de insucesso geralmente compartilham presença de fatores que tornam desafiadores palavras como desafiador sucesso desafio são palavras que escondem a verdade os principais elementos do EVM incluem são 35 passos então aqui tem algumas referências dos 35 passos que você deve ter visto nos conceitos teóricos do curso lembra que tudo isso foi criado para a entrega de dois parâmetros nada mais interessava ao DOD só dois parâmetros aqui nós temos três informações e eu defino que essa sopa de letras normalmente é servida em kick-offs e cough-breaks nas altas rodas de gerentes embora nem todos os gerentes entendam o que são essas letras para que servem essas letras e qual é o objetivo daquilo que estão implantando Júlio vamos só relembrar os acrônimos aqui e eu deixei o estagiário trabalhar validei as informações que ele me deu pedi para que ele fizesse de novo quando tivesse alguma coisa absurda e olha só ES não é um termo padrão da origem mas ele foi incluído graças ao LIPIC o SPIT ele não é um padrão original mas foi uma evolução temos alguma evolução após isso é necessária alguma evolução após isso ou as pessoas apenas copiam e colam nem pensam sobre o que estão fazendo para agregar algum valor a isso então todos esses acrônimos eles geram dois parâmetros aqueles dois parâmetros que eu sempre falo que é o que interessava ao Departamento de Defesa americano no controle de projetos complexos quem não faz acha que é complexo quem nunca fez acha que é complexo mas ele precisava de controlar isso são vários fornecedores vários empreiteiros e eu preciso controlar todos os 35 passos levaram aquilo que o Spider Project pode mostrar voltando para o seu arquivo eu vejo na forma de tabela ou vejo na forma gráfica aquele monte de acrônimo ele tem três básicos que é o BCWS e os seus nomes derivados consequentes pelo mercado o BCWP e os seus nomes consequentes derivados no mercado ACWP os seus nomes consequentes derivados pelo mercado para facilitar o meu entendimento que isso é tudo muito complexo o CPI e o SPI mas quando você pede para mostrar colunas nessa ferramenta não em todas nem no Asta Power Project você encontra vários campos então você tem aqui o valor agregado então todos os acrônimos disponíveis estão aqui e qualquer outro que alguém venha criar pode ser criado por fórmula então você tem todos eles aqui mas repito tudo isso são elementos de quatro operações subtração divisão multiplicação que vão levar a formulação de dois indicadores dois parâmetros e eu vou colocar um terceiro aqui o TCPI o CPI é de custo o SPI é dos prazos e ele tem um defeito de nascença quer dizer é um defeito de nascença hoje porque quando ele foi criado não tinha defeito nenhum ele era perfeito porque ele foi criado com objetivo e ele funcionava muito bem quando aplicado na indústria e pela repetição da repetição da repetição alguém descobriu que não funciona bem na verdade ele funciona bem é que como eu disse que para cada feitiço tem um contra feitiço aí ele parou de funcionar bem e tem o TCPI que é a conjugação desses dois fatores mas você pode criar inúmeros indicadores com as quatro operações matemáticas nessa ferramenta você além de usar as quatro operações matemáticas você pode fazer análise de tendência com a avaliação da derivada primeira e da derivada segunda dessas variáveis só que derivada primeira e derivada segunda já é difícil na engenharia quanto mais para o público que trabalha com quatro operações então vamos deixar isso fora do nosso vídeo porque eu quero chamar a atenção de que todos os acrônimos são suportados pelo SPIDER na forma tabular ou na forma gráfica por enquanto Júlio olha como é que era utilizado os parâmetros oriundos da técnica de análise do valor agregado no momento em que foi desenvolvido concebido e apresentado olha para que que ele servia projetos complexos é isso aqui isso são projetos complexos muito complexos como eu não entendo nada disso e eu criei uma metodologia de 35 passos que deu tão certo que a NASA adotou em 63 62 a NASA adotou transformando de 35 de modo austero para 32 passos um grande enxugamento veja a NASA tinha que gerir projetos programas portfólios o departamento de defesa americano tinha que gerir orçamentos então para que servem esses parâmetros vamos lá o que eu preciso é isso aqui somente isso aqui eu não quero ver isso aqui o departamento de defesa americano criou 35 passos para que você pudesse fornecer a ele dois parâmetros e eu vou dar até um zoom nesses parâmetros não quero saber disso nem disso nem disso quero saber disso e também quero saber de quanto falta de dinheiro para acabar isso tudo e quanto era o orçamento original coisa parecida só isso que eu preciso saber e quando eu vou dar um zoom maior agora e quando eu abria o meu meu programa de 809 projetos eu olhava o primeiro não sei o que é isso não sei o que é isso não sei o que é isso mas eu sei que está 7% mais caro e eu sei que está 4% atrasado é só isso que eu preciso saber projetos complexos então Júlio com o telefonema o departamento de defesa americano dizia Mr. Smith semana que vem eu quero indicador 1 Mr. Smith semana que vem eu quero indicador 1 então a técnica de aplicação do valor agregado tem esse objetivo Júlio se você não é o departamento de defesa americano e é o Sr. Smith você vai ser cobrado por esses dois indicadores que seguem uma regra pré-estabelecida essa regra foi desvirtuada ao longo dessas décadas e quando ela é desvirtuada e entra num contrato ela passa a ser a regra áurea então Júlio se você não é o departamento de defesa americano é o Sr. Smith você aplique a regra contratual e monitora esses dois valores não importa se isso representa alguma coisa de produção real nos dias de hoje não importa se você usa CPM ou usa uma metodologia mais inteligente de agendamento o que importa é que você precisa entregar para o seu departamento de defesa americano um e um na semana que vem lembra que para cada feitiço existe um contra feitiço então eu posso procurar aqui dentro alguma coisa claro que esse indicador aqui é do projeto que envolve logística eu vou até corrigir isso esse indicador deveria estar marcando no seu projeto que até parece 7% mais caro 4% fora do prazo será 100 dias você está me trazendo um atraso de praticamente 4 dias e aqui eu estou vendo que não tem um atraso não tem um atraso no seu projeto não tem atraso por quê? porque existem restrições que foram colocadas onde mascara o caminho crítico que era de 1960 e que agora não serve para nada e você tem aqui um grande hiato por conta de uma restrição incrível você está apontando 4% de atraso e o seu prazo está em dia ou seja dentro da sua execução senhor Smith você está bem mas para o departamento de defesa americano segundo essas regras o senhor está mal então Júlio o fator de desempenho vai ser esclarecido agora depois desse monte de blá 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 você tem BAC EAC e você tem o fator de desempenho que diz que esses valores serão esses porque tudo de errado que aconteceu foi pontual doravante tudo bem ou então por default não tão bom otimista assim levando em conta o CPI 1 sobre 0.93 vai dar 1 vírgula alguma coisa e esses valores devem mudar mudou o estimate at completion at completion ele está maior claro se a coisa que deu errado até aqui continuar dando errado no futuro eu vou ter que desembolsar mais dinheiro mas se eu disser que está tudo bem foi pontual dizendo para o DOD foi pontual eu aplico 1 e aí é 2.139 não é 2.000 mas se o chefe mandar olha eu quero que você considere tanto o CPI quanto o SPI então isso aqui vai ser 1 sobre a multiplicação dos dois isso deve vou dar um exemplo numérico isso deve dar 1.09 vou botar 1.1 10% a mais 2.139 passa para 2.314 então respondendo a sua pergunta depois desse monte de explicação tipo blá 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 você tem aqui que o fator de desempenho é livre quer dizer é livre dentro das 35 regras ele não era livre era um padrão a ferramenta então entende isso e deixa você colocar como se nada houvesse acontecido pelo padrão mais usado ou pelo terrível crivo do contratante ou pelo cálculo TCPI SPI Júlio eu espero que nessa prolixidade toda eu consiga ter apresentado o que é performance factor lembrando mas para terminar Júlio é que você tem uma machadinha na mão eu espero que o mercado não te veja assim eu espero que o mercado te veja apresentando ferramentas técnicas de controle de projeto tanto do lado do controlador DOD como do lado do executante Mr. Smith que trabalhe técnicas como análise de tendências ações preditivas de controle e se prepare para argumentar no mercado porque no kick-off no coffee break falaremos mais sobre BAC VAX PE WP EVP PA e etc ETC Obrigado.